Ó, e aí André, boa noite. Vazei do Bostil, cara. Tô vivendo um estilo baseado no anarcocapitalismo aqui nos Estados Unidos, pagando o mínimo de imposto e vendo bem. Já comprei imóvel no Brasil, sonegando imposto. Muito bom. Valeu Vinícius, que bom, cara, que bom. Fuja, fuja para um país melhor, cara. Eu tava falando que muita gente me pede, né, André, o que que eu faço? Eu tenho 20 anos, eu tenho 18 anos, eu tô começando, o que que você recomenda que eu faça? Cara, eu conheço diversas pessoas, até ali dentro do nosso Discord, tem pessoas que vivem assim, são pessoas que são programadores e eles trabalham fazendo jobs pra fora do Brasil. Geralmente pra países como os Estados Unidos e fazendo pagamentos em dólares, né. Eu mesmo tava conversando agora com uma pessoa que trabalha com Power BI e Lucre Studio, né. Lucre Studio, pra quem não sabe, é o programa que, por exemplo, você pode fazer esses gráficos. Eu uso apenas pra fazer gráficos, mas ele faz interfaces ali muito bonitinhas e tal, né. Mas esse programa aqui é chamado Lucre Studio, né. Tem como tu fazer apresentações muito legais e tudo mais. Então eu tava falando com um cara que trabalha com Power BI e Lucre Studio, né, e Lucre Studio, né. E ele falou pra mim que até o final do ano ele vai largar o trampo que ele tem no Brasil e vai ficar fazendo apenas jobs. Tem uns canais, tem alguns sites aí dentro do Brasil, né, sites gringos também, sites gringos, né. Onde tu vai lá e se cadastra, tu bota o que que tu sabe fazer, né, e tu bota quanto que tu cobra, né. Ah, eu faço, por exemplo, se alguém me falasse assim, André, pra fazer esse Lucre Data Studio aqui, eu te cobro mil reais. Mas eu aceitaria, eu teria aceitado. Caso eu não tivesse esse conhecimento como eu tenho hoje, isso aqui foi eu que fiz. Teve ajuda, teve gente que me ensinou a fazer isso aqui, tá legal. Mas se eu tivesse que fazer esse Lucre Studio aqui, né. Ah, André, pô, olha aqui, imagina, eu tô fazendo uma live, aí vem vocês e pedem assim, André, o Zion, qual que é o limite do Zion? Aí eu vou lá e falo, pô, vamos dar uma olhada aqui, o limite do Zion é esse. Qual é o melhor custo e benefício pro Zion? É esse, é X, Y, Z, Z, entendeu. Esse conhecimento aqui, eu pagaria facilmente mil reais. Eu conversei com um rapaz desses aí, que faz Lucre Studio e faz Power BI. Ele falou, cara, ele ganha no Brasil um salário bom, ele ganha no Brasil um salário, assim, acima da média dentro do Brasil. Mas ele falou, cara, eu vou, ele pegou alguns jobs nesses sites gringos, ele pegou alguns jobs que ele pegou por 500 dólares, 700 dólares, tá ligado. E fez, ele falou que teve um trabalho desses que ele fez em um dia, ele pegou um sábado, começou de manhã, e sábado no final da tarde ele fez o upload do arquivo e ganhou 700 dólares, 500 ou 700 dólares, não lembro agora, tá ligado. Por ter feito um job no Lucre Studio, tá ligado, por uma empresa lá de fora e tal. E ele falou, cara, esse mês que passou agora ele pegou 4 ou 5 jobs, tá ligado. Ele falou, cara, eu ganhei quase mais do que eu ganhei na minha empresa, né, mas fazendo em horários extras, fazendo fora do horário isso. Então, tipo assim, o que eu vejo que é uma saída fácil, né, não é só ir embora do Brasil, tá. Eu não vejo que é só sair do Brasil, é uma saída fácil, né. Eu vejo que o mais fácil é você ficar dentro do Brasil, trabalhando, ganhando em dólares e gastando dólar dentro do Brasil. Ao meu ver, isso é muito mais interessante. Eu conheço uma outra pessoa, ali do nosso Discord, o Francis, que ele trabalha, ele tem 3 empregos diferentes. Ele trabalha para 3 empresas diferentes e 3 empresas fora do Brasil e todas elas pagam para ele um pouco mais do que um salário mínimo. Ele ganha entre 1.500 a 1.700 dólares, tá. Ele ganha entre 1.500 a 1.700 dólares de cada uma das empresas. Vamos colocar aqui que ele ganha 1.500 dólares, tá, que seria um salário médio bem tranquilo nos Estados Unidos, tá. Então, ele ganha 1.500, só que ele trabalha em 3 empresas. Ele faz jobs, né, ele é freelancer, não é bem freelancer, porque ele trabalha ali 4 horas, 4 horas e pouco para cada empresa todos os dias. Ele trabalha bastante, tá. Mas ele ganha 4.500 dólares. 4.500 dólares vezes 4,80, ele ganha 21 mil reais. Ele ganha 21 mil reais trabalhando na casa dele, tem tempo para ir na academia, tem tempo para fazer outras coisas. Na verdade, ele trabalha umas 4 a 5 horas por dia nas 3 empresas, né, ao mesmo tempo. Mas, cara, claro, né, para isso você, eu particularmente hoje, cara, assim, sinceramente, se eu tivesse que dar dicas para algum jovem, algum jovem que quer começar a trabalhar e não sabe no que fazer. Cara, programação eu acho que é o mais fundamental, tá, só que programação eu não entendo nada. Mas eu, sinceramente, eu faria um curso de DaVinci Resolve, que é um programa de edição de vídeo, que funciona muito bem e é grátis. Isso para te fazer jobs para fora do Brasil, o cara vai te mandar os arquivos lá pelo Dropbox ou sei lá por onde. Você faz uma edição para um cara e você ganha 50, 60 dólares no empreguinho de uma hora, entendeu? Eu faria um curso de DaVinci Resolve, Looker Studio, para fazer dados como esse aqui, tá ligado? E o Canva. E Canva. Canva é um Photoshop para pobre, tá? É um programa que faz muito bem, faz thumb para YouTube, faz infográficos. Cara, o cara que tem um conhecimento de Canva é um profissional, assim, ó. O Looker Studio, Canva e DaVinci Resolve. Hoje, para mim, um funcionário perfeito teria que ter esses três conhecimentos. Quanto que custa para te aprender o Looker Studio, Canva e o DaVinci Resolve? Irmãos, esses cursos custam 35 a 40 pila cada um, tá? 35 a 40 pila cada um, tem diversas empresas que vendem cursos aí pela internet. De 35 a 40 pila cada um, cursos em português, cursos que duram de 7 a 12 horas cada um. Literalmente, em uma semana, tu tá podendo, entre aspas, vender o teu peixe para o pessoal lá de fora. Só que o grande problema é, no Brasil, a gente tem, sei lá, 2% da população falando inglês. O cara não sabe nada de inglês, né? Como é site, tu não vai ter que fazer entrevista nem nada, tu vai poder usar um Google Tradutor, tu vai poder usar algum tradutor, de alguma forma, tentar traduzir. O problema é que, às vezes, alguma coisa pode se perder nessa tradução. O curso de inglês seria o mais fundamental de todos, né? Eu, se eu tivesse que comprar esses cursos, eu compraria versões de 30 a 40 pila, esses cursos, e investiria num curso de inglês. Fazer um curso de inglês, eu acho que seria hoje o fundamental. Você também não precisa gastar em um curso de inglês, se você for uma pessoa autodidata. Eu sempre fui um cara autodidata. Eu sempre, eu quero aprender tal coisa, eu vou lá e aprendo tal coisa como que funciona. Eu quero aprender, por exemplo, a dieta do passivo. Então, eu vou lá, jogo no Google, leio, já consigo assimilar, já consigo tirar conclusões, já consigo ir atrás de outros conteúdos. Então, tipo assim, eu tive sempre uma facilidade em relação a isso. Eu sei que tem muitas pessoas que não tem, mas aí cabe a você saber daqui a pouco onde perguntar sobre isso, perguntar em fóruns, perguntar pra pessoas que já sabem um pouco mais e pedir dicas em relação a isso, né? Entendeu? Usa o chat de IPT pra traduzir. É, dá pra usar o chat de IPT, o Google Tradutor, o Tradutor do Windows. Dá pra usar um monte de coisa, né, cara? Tem a minha Stream Deck, tem o Tradutor. Então, acho que seria, eu com 20 anos, eu com 18 a 20 anos hoje, certamente, cara, estaria fazendo pequenos cursos desses de 30, 40 pila pra tentar pegar uns jobs, umas paradinhas de fora do Brasil pra ganhar 50, 100 dólares e depois... Eu não iria embora do Brasil. Eu trabalharia dentro do Brasil, ganharia em dólar e viveria a vida aqui. Porque ganhando um salário mínimo dentro do Brasil, em dólares, tu tem uma qualidade de vida melhor do que 80, 90% da população brasileira, tá ligado? Ganhando um salário mínimo nos Estados Unidos. Então, me parece que são coisas interessantes a se fazer, tá ligado?